A demanda em queda livre, associada ao comportamento atipicamente benigno dos alimentos no fim do ano, segurou os repasses em dezembro e ajudou o Banco Central a cumprir a meta de inflação em 2016. Com alta de 0,33% no último mês, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, encerrou o ano passado em 6,29%. A menor taxa anual desde 2013, quando o indicador subiu 5,91%, e dentro do limite superior do regime de metas, de 6,5%. No dado mensal, a inflação foi a mais baixa já registrada para meses de dezembro desde 2008. No começo do ano passado, o consenso do mercado esperava aumento maior do IPCA no ano, de 7%. Para economistas, a conjuntura formada por desemprego elevado e renda em queda, levou a uma descompressão mais rápida do que o esperado dos serviços nos últimos meses. O conjunto que reúne preços, como aluguel, cabeleireira, empregada doméstica, desacelerou para 6,47% em 2016, vindo de 8,19% em 2015. Foi a alta mais modesta para o grupo em 6 anos, trajetória que deve continuar ao longo do ano. Não menos importante do que o efeito da atividade fraca sobre a inflação, a parte de alimentação também contribuiu, não pressionando o IPCA em dezembro. Subiu apenas 0,08% no mês. Só que com a sazonalidade mais elevada, esses preços devem voltar a acelerar, afirmam analistas, mas não a ponto de atrapalhar o movimento de desinflação. Na passagem mensal, os serviços avançaram de 0,42% para 0,65%. Mas esse aumento é sazonal e bastante influenciado pelo salto de 26,3% das passagens aéreas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho